Pode botar. Ah, Carmina. O que você está fazendo aqui? Eu faço a mesma pergunta. Isso não me interessa. Apenas me diga onde você vai irá e me deixe passar. Que loucura, será possível? É ainda mais essa história da minha brincadeira. Não me faça perder tempo. Você quer conversar sobre perder tempo? E quem disse que eu me importo? Claro que importa. Ainda mais se você não ativar aqui para matar o Draco. Você vai ser tão religiosa com o Draco. Eu estou apenas seguindo os desejos da minha mãe. Sabe você, uma vampira de outra era. Ela nem deveria estar metida nessa guerra. Ah, aquela minha mãe. Pelo medo. Se tivesse transformado ela, nada disso teria acontecido. Ela poderia estar viva. Vai começar com essas besteiras de garoto mimado? Você não vai me deixar passar. Eu passaria a força. Então venha tentar. Eu quero tanto matar aquele velho quanto você. Mas sem esses discursos de herói, eu só quero poder. Volta aqui, seu desgraçado. Te pouparei dessa vez. Mas não se preocupe. Mandarei suas saudações a meu pai. Obrigado. Não esperemo. Obrigado. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.